Seguinte, eu tô em Birigui e essa aqui é uma nova série no Cadeia Chave, que é o Cadeia Chave Rural. Não, brincadeira. Nossa, quase que eu levo uma mangada que eu mesmo ataquei em mim. Seguinte, essa é uma série especial de vídeos do Desafio Mélios. O Desafio Mélios é uma disputa que dá prêmios, mas também dá dicas, dá chance de você aprender um conteúdo novo pra aplicar no seu próprio canal, no seu próprio conteúdo. Eu, Nilce, Paulo Cuenca, Dani Noce, Ana Lídia e Giovanna Elbenck vamos participar do desafio. A gente vai lançar tipos de vídeos pra vocês também produzirem conteúdo, mas nós vamos fazer primeiro. A gente vai fazer os vídeos propostos pra dar uma ideia pra vocês do que fazer, pra de repente te inspirar, quem sabe, e depois quem for selecionado vai ganhar dicas direto da gente. E o melhor dessa disputa do Mélios é que os prêmios tem tudo a ver com quem produz vídeos pro YouTube. Quem vencer esse primeiro desafio aqui que a gente vai apresentar agora, vai levar um smartphone. E você sabe, eu já fiz vídeo sobre isso, dá pra fazer o seu canal inteiro, da gravação, do áudio, da imagem, a edição, tudo dentro do smartphone e você vai ter essa ferramenta na mão se você fizer um vídeo direitinho e participar e ganhar esse desafio. O nosso primeiro desafio é um vlog. Todo mundo sabe o que é um vlog, mas fazer um vlog que prenda a atenção das pessoas é um pouquinho mais complicado. Eu encontrei um rapaz num hotel em São Paulo que o sonho dele era ter um vlog com a namorada. Tipo, cadê a chave? Mas uma das perguntas dele era, o que eu vou falar? Eu vou falar da minha vida? Eu só trabalho, tipo, quando eu não tô no congestionamento, eu tô na empresa. Eu perguntei pra ele, você trabalha com o quê? E o cara trabalhava com uma coisa sensacional de tecnologia de LED, que fazia uns eventos nos palcos hiper interessantes. Eu falei, cara, fala sobre a sua vida, que a sua vida é bacana, a sua vida tem conteúdo. Às vezes você não tem o que fazer porque você tá olhando pra vida do outro e comparando a sua vida com a do outro. Mas se você tiver um olhar treinado pra reconhecer aquilo que te interessa, com certeza você vai alcançar pessoas que têm interesses parecidos com os seus. Quando eu comecei, eu queria discutir sobre os assuntos sobre os quais eu tava pensando. Eu morava sozinho na Alemanha, tinha muito tempo livre pra pensar, e eu não tinha com quem conversar. Então eu coloquei isso na frente da câmera. E o Cadê a Chave depois começou porque a Nilce queria mostrar os bastidores das coisas que aconteciam no Coisa de Nerd. Se você voltar nos primeiros vídeos do Cadê a Chave, era muito isso. A gente fazia um vídeo especial no Coisa de Nerd, e no Cadê a Chave a gente tinha os erros de gravação, os bastidores, a parte menos glamourosa. Aí o Leon tá montando esse primeiro equipamento, depois a gente vai colocar uma câmera no arco. Não, vai ficar um treco chique. Só que aconteceu um fenômeno um pouco diferente, porque uma coisa do criador de conteúdo é entender o que a audiência dele quer ouvir. Mostrar os bastidores do Coisa de Nerd no Cadê a Chave fortaleceu uma comunidade que tava interessada em mais da gente, em saber mais do que a gente pensava sobre as coisas. E a gente começou a perceber que ligar a câmera e conversar com essa comunidade, conversar com vocês, trazia mais resultado, trazia mais viu, trazia mais pessoas e criava ainda mais essa relação, essa identificação. Então a resposta da audiência ajudou a formar o formato do canal. E é importante pra você que faz um vlog perceber isso, dialogar com a sua audiência. E o diálogo não é às vezes bater papo nos comentários ou interagir nas redes sociais, mas entender como a comunidade tá se expressando pelos likes, pelo engajamento, pela replicação do seu conteúdo e responder com mais conteúdo nessa direção. A essência do canal é a mesma, você tem que identificar qual é o seu estilo, a sua presença na câmera. Mas o conteúdo você pode construir junto com a sua comunidade, com base nesse diálogo, que é a coisa mais fenomenal do mundo, porque pro criador isso é um oxigênio, sabe? Isso te alimenta de ideias. Mas de onde você pode tirar o seu assunto? Você pode tá aí achando que pra gente é fácil, porque tipo, a gente mora fora, a gente é bonito e simpático pra caramba. Verdade. Mas a verdade é que não é bem assim, tá bom? O mais importante é você treinar o seu olhar pra ver aquilo que pode ser inédito e inusitado, mesmo no seu dia a dia, na sua rotina. De fato a gente mora numa cidade interessante, turística e tudo mais, mas lembra que na verdade a gente mora em North Vancouver, que é uma cidade de aposentados, onde a vida termina 9 horas da noite e que tem inverno. E no inverno, por causa da chuva e do frio, raramente a gente sai de casa. Não vou sair não. Não, pode ser um incêndio de verdade agora. Eu perdi 10 partidas seguidas, eu tô ganhando uma, eu não vou largar essa de jeito nenhum. E ainda assim a gente consegue manter um canal diário, porque o nosso olhar tá nas coisas interessantes que acontecem no mundo, no dia a dia. Às vezes a gente consegue elaborar um assunto com base numa notícia do jornal que todo mundo leu, mas poucas pessoas despertaram atenção praquilo. E aquilo acaba virando uma reflexão interessante, porque é um conteúdo que nos interessa. Então mais do que o lugar onde você vive ser interessante, o que vai ditar a sua criatividade de conteúdo é a forma como você olha praquilo que tá à sua volta. Por exemplo, agora eu tô no meio do mato. Mato total. Aqui tudo é mato mesmo. Meio do mato, não tem nada. Mas eu não tenho esse problema, porque eu estou agora em Volta Redonda, a melhor cidade do mundo com... A melhor pessoa do mundo! A minha mãe. Que é conteúdo gratuito, mãe. Diga algo interessante pra eles. Vocês sabiam que nós temos 12 molares na boca? Sendo que 4 são cisos. Então. Muito obrigado, mãe, pelo conteúdo ponto provado. Valeu? Eu não aguento esses dois. Mas ó, eu vou sair aqui pra mostrar pra vocês também algumas coisas da região. A gente vai pegar o carro agora e vamos dar uma volta na região da Grande Biriguim e mostrar que tudo é uma questão de perspectiva, entendeu? Aquilo que às vezes passaria despercebido pode virar um conteúdo, pode ser informativo até no seu blog. É porque eu já sei o que eu vou falar e eu tô antecipar essa informação pra você ver o tanto que eu sou muito esperta. Isso aqui é um monumento que foi feito pela prefeitura de Buritama. A prefeitura quer transformar a cidade em instância turística. Ganhou uma verba pra isso. Então a ideia é que as pessoas venham pra cá, tirem foto com o monumento e tudo mais. Eles conseguiram do estado 600 mil reais pra investir em turismo em Buritama. Eles gastaram 120 mil nesse monumento aqui. Eu não sei se o povo vem tirar foto com eles, mas eu tô aqui dando a minha contribuição. Porque afinal de contas foi um alto investimento, foi caro o paderel. Então pelo menos o Cadê a Chave vai aparecer, tá bom, Brasil? O monumento da prainha de Buritama. Tá chovendo, vocês tão vendo o meu esporte, né? Tem que valorizar, gente. Custou um quinto da verba de turismo da cidade. Ó, parece que é de metal, né? Mas não é não. É um concreto pintado como se fosse de metal. Eu acho que a Nilce não vai mostrar mais nada porque onde ela tá não tem nada mesmo. Ó outra coisa aqui. Aquela mãe que era o quero tá se sentindo ameaçada. Porque bem ali tem um ninho de ovinho. Ela vai atacar a gente. Vambora. Vambora que eu tô com medo. Tá vendo? Isso aqui é ter um olhar atento. Vlog, é assim que se faz. Olhar atento. Vambora, pelo amor de Deus, que esse vídeo vai me atacar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade. Eu espero que a partir dessas dicas, não só dos nossos vídeos, mas também dos vídeos da Dani, do Paulo, da Giovanna Eubank e da Ana Lídia, você comece a criar o seu próprio conteúdo com um pouco mais dessa visão. Aqui embaixo tem o link que vai te levar pra página onde estão os outros vídeos desse desafio. E se você não conhece o Mélios, que é esse programa de cashback, eu não posso encerrar esse vídeo sem dizer pra você que você tá perdendo dinheiro. Se você fez uma compra em qualquer uma das lojas parceiras pelo site do Mélios, com uma comissão pro Mélios e o Mélios divide essa comissão com você. Então é o seu dinheiro de volta mesmo. Por isso que é cashback, entendeu? E é depositado na sua conta, hein? Por isso que é uma chance que a gente tá dizendo não perca, você consegue mesmo trazer esse dinheiro de volta e economizar. Aqui do lado tem outros vídeos do canal que são recomendados pra você e eu te vejo no próximo desafio Mélios. Não perca. Tchau.